Música Tudo bem com vocês? DG aqui iniciando mais um vídeo no canal Sejam todos bem vindos a mais um vídeo galera O seguinte, o vídeo que eu vou postar hoje é um vídeo que ficou Da viagem, tá ligado? Um vídeo que eu achei bacana Eu não ia postar ele, mas editei ele aqui Ficou top demais, ficou bacana Legal pra vocês assistirem, mano foi o último dia Lá na Blackout, tá ligado? Audiocar, foi legal demais Esse dia, então confere aí O vídeo que ficou pesado, um vídeo que ficou Insano, top demais, e é isso aí Tamo junto, segue o vídeo aí Se você curtir, deixa o likezão Compartilha esse vídeo aí pra gente ir pra vovó O canal do Diarinho tá aqui na descrição, o canal da Blackout também está aqui na descrição Vamos tentar bater uma meta aí De 20 mil inscritos até dezembro Mano, posso contar com vocês? Aí lá, e lembrando galera, tá tendo sorteio Vou deixar aqui o Instagram do Diarinho, tá ligado? Vai lá no Instagram dele Chama no direct se você querer patrocinar esse sorteio Que tá pesado demais Fechou? É nóis, rapaz Salve rapaz, tudo bem com vocês? Desde aqui iniciando mais um vídeo no canal E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Galera, tenho que dar um talento no gol agora Tá muito sujo, saca só Ó a poeira galera Normal, normal, normal mesmo, tá galera? Vamos limpar E lembrando, o gol G2 Blackout já está pronto pra tocar Tá, é isso mesmo, está pronto, mas não está regulado ainda Então por isso nesse vídeo vocês vão ver só a lavagem, beleza? No próximo vídeo vocês vão ver o carro Truvan Doce, se Deus quiser Fechou? Bora limpar aqui o carro Limpar os bancos aqui, ó Que é normal, né? Ó, vou aspirar isso aqui, deixar tudo no jeito E é isso aí rapaz É o que? Tchau DG Não aguento mais recebendo saco Não aguento mais Salve rapaz É isso aí galera, ó Tudo certo já, ó Agora é só? Só tocar Só tocar, né? Só tocar e Dá uma acertadinha Água? Água o que rapaz? Água Se você não vai ver só pano úmido Vai ver água não Aguar o G2 pra ver se vira um açaveiro Brincadeira galera Vamos aguar aqui, ó Dá uma lavada boa nesse carro que tá precisando Faz um dia que não lava ele Lembrando rapaz Amanhã tem vídeo do goleta tocando, mano É Esses caras é foda Aquela parte lá que eu já falei, ó Colocar um LED daqui pra lá Pra clarear o módulo Não, não vou levar não E a brava do dia esse Você não pode ajudar Atrapalhe O importante é participar Esse aqui vai pro tiktok Olha aí família Nossa Que inverno Esses caras é foda, mano Nossa, mano Caralho, aqui, mano Rád com a 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 rád com rád com a 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 rád That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right Ay, comin' down like precipitation I ain't never met a limitation Hate a plot in my elimination Gotta go to Google for the information I'm a superstar so I gotta shine Top dollar be the bottom line Bottom feedin' niggas out of line Turn your heart rate to a dotted line Yeah, my zodiac, probably dollar sign Got the energy to win it, my nigga, I'm feelin' great Got a date with destiny, focusin' on my fate I don't give a fuck what you rappin', you been a fake I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be Wanna see me fall, I can't go, I won't leave Comin' from the block with plainclothes and police Straight up to the top with bankrolls and roll lead Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5, stick, you gon' get high with me, that's a deal right Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5, stick, you gon' get high with me, that's a deal right That's a deal right, that's a bet right That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right Soil can't really stop Por dentro, galera, vai ter que dar uma higienização boa Porque ele já tava sujo pra caramba esse carro Só que o Jaren já tá falando de trocar os bancos baratos Será, né, brasileiro? Trocar os banquinhos, deixar bagulho zero por dentro Trocar os banquinhos tem que dar uma cata boa, né Tem tudo, barato Vamos emparar os vidros agora, tem I'm running right back to him, if I can't do it, then it ain't real I just make dollars, I don't make deals I've been going hard in the paint still Blowing kush clouds till I can't feel like Ride with me, if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5, stick, you gon' get high with me, that's a deal right Ride with me, if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5, stick, you gon' get high with me, that's a deal right That's a deal right, that's a bet right That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right Então é isso aí rapês, você já deu um talentão aqui no goleta chave do bagulho, saca só Menino, só falta dar uns talentinho no vidro pra ficar filé do boi Os bancos, como eu falei pra vocês aí, que dá uma higienização bacana, né Só que o patrão ali, o chefe, o empresário, falou que já vai trocar Os bancos, o banco, o painel Vai trocar os bancos e os forros de porta traseira, tá muito feio Esse borrachão aqui, família, deixa nos comentários aí o que vocês acham Eu quero colocar aqueles mais largos, tá ligado? Se alguém tiver alguma ideia aí, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai ver pra vocês É isso aí Interior, como eu falei pra vocês, galera, só deu uma catada mesmo na poeira Porque tem que tirar esses bancos e lavar Vai render vídeo, que eu vou tirar esses bancos e vou lavar esses bancos Então é isso aí, galera, ó Talentão no goleta, daquele jeito Ficou bonito, hein, galera, ó Aquário ficou lindo demais, bolso Ficou bonito demais, aquário Você é louco Vamos ver se ligar a LED, dá um destaque Pera aí, pra gravar um videozão Pera aí Aí, galera, ó Agora sim, ó Deu um destaque Aquele jeito Estilo blackout Padrão blackout, né, pai? Ó Ficou bonito, hein? Você é louco? Ficou bonito, hein? O Brasil soma mais de 60 mil mortes em decorrência do coronavírus. O Brasil registra 1 milhão 448 mil, 753 casos confirmados. Blackout Audio Car. Blackout Audio Car. Vitor Viana. Can you dance to my... Então é isso aí rapazes, espero que vocês tenham curtido o vídeo. O vídeo ficou bacana, não ficou? Ainda bem que eu postei esse vídeo que ficou massa demais. Top, 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 top mesmo. Se você curtiu, deixa o likezão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto daquele jeito e falou. E até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, hein rapazes.